Música Autoriza o árbitro Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial Tem que ter uma certa paciência, uma certa tranquilidade Pode esperar o momento certo de tentar definir a partida Não pode sair muito a furto Aí Casagrande com toda a sua experiência Como jogador e vivendo grandes momentos do futebol O primeiro que é o trincamento, é uma equipe fortíssima, está bem preparada Música É, pra dizer isso foi o seguinte, no último domingo Nós estávamos fazendo a transmissão de Espanha e Itália Aquele chocolate espanhol pra cima dos italianos do 4x0 E aí perguntaram se a Anato tem ideia de quanto correu o lateral esquerdo O é, o é, o Jorge Alba Aí o Anato falou Olha o gol, olha a chance Toca de cabeça Que vem tocando bola Olha, toca do lado Mostra a tranquilidade, mostra a personalidade Domina na perna esquerda com muita categoria E nós temos gols, já viu ali a bolinha aparecendo Bateu direto pro gol Olha só como ele recebeu Olhou, bateu cruzado, bateu certo, mas a bola saiu longe Aí 30 minutos Começa mais atrás Ele deixava de muito livre, ele sabe o que faz com a bola Bateu Valeu, valeu, valeu Gol Repetição do gol Mas como pegou bonito de pé na esquerda a casa dele O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols Pra pegar desse jeito, casa É, precisa se posicionar bem Ele se posicionou Olha o jogo vai ser outro Vai ser pra lá e pra trás E arja o coração, amigo É um grande time Grande vitória Toma a posse de bola O tempo vai passando Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo Casa grande O jogo deu a impressão Que tá pra rasgar, pra definir Você mesmo disse que nos outros jogos fez gol no início Agora, apesar da posse de bola ser muito maior O jogo é difícil, né? O jogo é difícil A posse de bola é lateral, né? Então joga muito bola pros lados Por isso que tem a posse de bola Também não correu risco algum Porque ele também não criou Abriu na ponta Recebeu de volta Começa mais atrás A gente paralisou Deu a falta Abriu na ponta E é marcada a falta ali Numa posição excepcional Pra quem bate com o jeito O corte foi feito O corte foi feito A82 O corte foi feito Tem que ter paciência, tocar a bola Final do primeiro tempo Aí a imagem geral do estádio Da nova arena Voltamos já ao vivo Quem sabe ter mais comemoração daqui a pouco No segundo tempo Louva gente, se liga em você Autoriza o árbitro Recomeça o jogo São os primeiros movimentos deste segundo tempo Aí o toque feito pra frente O árbitro marca a falta E tome falta E tome claro que é amarelo Pra que que foi isso? Olha só o retorno do braço ali Aí a autorização Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol De qualquer maneira chegou rasgando por ali Começa o cruzamento Bate Vale o gol Vale o gol Vale o gol 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 Joel O gol O gol Está vencendo e está enfrentando uma partida difícil Então o resultado está sendo positivo Ronaldo Concordo com o Casagrande No entanto, não está oferecendo nenhum perigo Não está chegando a um verde vai dizer que vem pela direita vai ser bom que é festa vai ser futebol pra cima futebol pra frente faz o toque olha o menino da alegria nas pernas aí vai entrar tava doido pra ver ele em campo eu também eu também, o jogador contasse o garoto tinha um talento enorme além de ser bom jogador, sabe jogar tem técnica além de ser bom jogador, tem técnica é isso que eu quis dizer claro que se ele é bom jogador, sabe jogar que abriu na ponta oh beleza oh beleza Aplausos Aponta o centro do campo Final de jogo Grande vitória Aplausos 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 Aplausos